Editação do Antílope Acomode-se de forma que você esteja confortável. Comece a respirar profundamente, sentindo cada movimento da respiração. Inspire tranquilamente o ar pelo nariz. Isso, excelente. Retenha-o por alguns segundos. Então, solte-o abundantemente pela boca. Tranquilamente. Assim que estiver sem ar, retenha o ar por alguns segundos antes de voltar a inspirar. E assim, então, repetir o ciclo novamente. Continue. Muito bem. Agora, comece a imaginar o ambiente africano. Imagine-se caminhando pela África. Sinta o calor e os cheiros diferentes do continente africano. As savanas, o calor. Muitos animais coabitam este lugar. Dentre eles, os antílopes. Veja os diferentes tipos de antílopes. As savanas, gazelas, impalas. Observe o grupo. E veja-os agindo coletivamente. Como podem trabalhar em conjunto para a proteção de todo o grupo. Especialmente, dos mais jovens. E também, machucados, feridos e os mais velhos. Eles também podem trabalhar em conjunto para a cooperação, para alguma tarefa específica. De forma completamente ordenada. Onde cada um respeitará o espaço do outro. Todo o grupo também funciona, emitindo alertas. E cuidando para que alguns membros possam realmente relaxar, se alimentar, descansar. Enquanto outros fazem a vigília. Todo o grupo funciona como um grande todo. Como um único organismo vivo. Esta é a egrégora do antílope. Respire essa atmosfera. Alimente-se dela. Isso, muito bem. Perceba agora, que todo o grupo está cercado por diversos predadores. Estão espreitando ao redor o grupo de antílopes. Esperando apenas uma única falha. De um único membro. Para que possam se alimentar. Existe uma sabedoria muito maior, movendo todos os grupos. O da presa e também o dos predadores. Em alguns momentos, o grupo dos antílopes irá ofertar um de seus membros para a manutenção da vida. Cada antílope sabe intimamente disso. No entanto, cada um terá o seu tempo. O seu próprio tempo. E cada um também poderá exercer esse tempo da forma que quiser. Com toda a liberdade. Os antílopes. Eles estão ligados ao grande espírito. E também, a mãe terra. Como uma ponte direta. Eles saberão o que fazer ao longo de toda a sua vida. E essa ação chegará para ele, como um raio. Respire o poder do antílope. Respire toda essa sabedoria do seu clã. Você pode agora se beneficiar muito. Apenas, respire. Agora, você começa a perceber uma movimentação no grupo dos antílopes. Uma parte está cuidando da manutenção do grupo, da proteção do grupo. E outra parte, dos antílopes mais velhos, começam a se reunir em círculos. Com seus chifres apontando para o centro. Eles estão trabalhando em conjunto. E se movimentando. No sentido anti-horário. Então, um grande portal de luz se abre. No centro dos antílopes. E então, você pode ver o antílope dourado. O ser mitológico. Muito antigo e respeitado. A oitava superior do antílope. O círculo se abre. E agora, o antílope dourado, caminha em sua direção. Ele vem caminhando com graça e elegância. Ele realmente é portador de muita luz. Às vezes, você precisa fechar os olhos. Tamanha é a sua luminosidade. E ao chegar mais perto, permita ser observado pelo antílope. Ele anda ao seu redor. Inspecionando a sua intenção verdadeira e a sua energia. Apenas respire. Agora, ele para na sua frente. Olhe para os seus olhos dourados. Firmemente. Então, o antílope dourado retira o seu próprio coração e o entrega. Este é o coração mágico do antílope. Uma mistura de fogo e cristal. Pegue-o em suas mãos. É um coração leve. Puro. Cheio de virtudes. Agora, você vai olhar dentro do coração. E ao fazer isso, você poderá ver. Algo muito lindo. Esta visão esplêndida e extraordinária é um presente do coração do antílope para você. O antílope dourado tem uma lição muito importante para ensinar a você. Ele irá ajudar para que você possa ter uma conversa com algo fundamental para a sobrevivência do antílope. O antílope dourado tem uma lição muito importante para a sua frente. A morte. Coloque o coração do antílope dentro do seu próprio coração. Isso. E agora, respire. As energias irão se mesclar. Se misturar profundamente. Receba a força do antílope. Receba o seu poder de conexão e ação correta. Materialização. E agora, a um braço de distância do seu lado esquerdo. Você pode sentir a presença dela. Da rainha, devoradora de todas as coisas vivas. A morte. Se você desejar, pode encará-la diretamente. Lembre-se. Você está sobre o poder e a proteção do antílope. Este trabalho é muito seguro agora. Se você preferir, você pode apenas sentir a presença dela e se contatar com ela do mesmo jeito. Respeite a sua sabedoria interior. Ela saberá o que fazer. Aceite a ação correta do antílope passando através de você. O nosso batimento cardíaco nunca é o mesmo diante da morte. Com certeza, o nosso corpo se sente mais vivo. Ao lado da morte, a vida realmente faz muito sentido. Há um tempo na sua linha. Entre a sua vida e a sua morte. Todo o significado da sua vida. Está em vivenciar e samorear o tempo de vida que você tem. Tão perto da morte. Agora você pode sentir. Aquilo que o seu coração lhe diz. Que é verdadeiramente essencial na sua vida. Aquilo. Que você não pode viver sem. Que é a verdadeira essência. O que é verdadeiramente importante. que você tem que viver sem. 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 Respire. E solte o ar várias vezes. Para permitir esses desdobramentos. Para que a lição correta. De acordo com aquilo que você precisa agora. Para que isso seja mostrado a você. Para que isso seja mostrado. é muito bem e por hoje está excelente você poderá voltar outras vezes é mas não seja muito ambicioso e a morte não gosta de ser incomodada e agora e não me as costas para ela o caminho olhando de frente e mesmo que você tenha que fechar os olhos para fazer isso e até encostar e no antigo dourado e ele está nas suas costas e devolva ele o coração e ele recebe Oi e o portal se fecha Oi e agora vocês podem voltar-se um para o outro e olhe nos olhos dourados do antílope Oi e agradeça por essa lição maravilhosa e por esse encontro protegido e tutoriado pela energia do antílope e agradeça pela generosidade de emprestar o coração dele a você e se você faz parte do totem do antílope você agora irá se transferir para dentro do corpo dele e irá receber todo o seu poder toda a sua energia será ativada grandemente e em cada segundo que você passar aí dentro o seu poder será multiplicado e bênçãos de equilíbrio e centramento recairão sobre você agora e se você está visitando a medicina do antílope e agora você poderá olhar diretamente nos olhos do antílope dourado e fazer uma pergunta e sobre algo muito importante da sua vida e lembre-se o antílope lhe dará uma resposta sincera e essencial e essencial o antílope poderá coxichar algumas orientações importantes agora no seu ouvido ouça a sabedoria dele e ele está conectado com o grande espírito e para poder ajudar você agora na sua ação correta e na manifestação do seu propósito você saberá escolher o melhor caminho se ouvir os segredos do antílope agora para você e aí 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 e agora o antílope dourado Se despede, saindo como um raio, saltitando, pulando mais alto daquilo que você poderia imaginar. Ele realmente é muito rápido, muito imprevisível nos seus movimentos. Ele parece provocar os predadores e se divertir com isso, tendo o conhecimento da morte. O antílope pode viver plenamente, exercitando a sua natureza em plena paz, ludicidade, entrega, verdade e relaxamento. Agradeça ao Espírito do antílope por todos esses ensinamentos. O antílope dourado desaparece como um raio no céu e volta para o seu lugar sagrado. O grupo dos antílopes parece estar em perfeita ordem, em perfeita unidade. Você poderá visitá-los, sempre que precisar. E agora comece a voltar a sua atenção e a sua consciência para a sua realidade normal. Comece a respirar e a sentir os seus pés no chão. Devagar, comece a mover as mãos e os pés para despertar o seu corpo. Sinta o seu coração. Comece a espreguiçar. Comece a respirar e desperte. Muita paz. Excelente. Então, você fez a meditação do antílope. Espero que você leve dessa meditação uma cura fantástica para sempre. Deixe o seu like. Curta esse vídeo. Compartilhe com seu amigo antílope. Inscreva-se no canal para receber as notificações. Aqui nesse canal, toda semana, tem um novo conteúdo para você, diferente. Passa lá no site para ver as novidades. Um grande beijo no seu coração. Fique em paz. Até a semana que vem.